Bom dia! Está começando mais uma edição do Hora Geral aqui pela Santa Cecília TV. Como é que vão as coisas com você? Tudo certo? Hoje é quarta-feira, hoje é meio de semana e o pessoal já está tudo pensando lá na sexta-feira, né? Ô coisa boa! Mas hoje é quarta-feira, hoje é dia 21 de setembro de 2016. Temos várias comemorações hoje. Primeiro, hoje comemora-se o Dia Mundial da Luta da Pessoa Portadora de Deficiência. E essa data foi escolhida por ser próxima ao início da primavera e coincidir com o Dia da Árvore, que são datas que representam o renascer das plantas e que simbolizam o quê? O sentimento de renovação das reivindicações em prol da cidadania, da inclusão e também da participação na sociedade. Como já disse que hoje também comemora-se o Dia da Árvore, porque antecede o início da primavera, que dependendo do ano, pode ser no dia 22 ou no dia 23 de setembro. Nesse ano, por exemplo, a primavera começa no dia 23. Hoje também é dia do fazendeiro. Se tiver algum fazendeiro acompanhando a gente aqui na nossa região, é porque está passeando, né? Porque a fazenda é em outro lugar e não tem fazenda. Mas se você é fazendeiro, está curtindo a praia, enquanto o pessoal trabalha na fazenda, então parabéns para você, é dia do fazendeiro. E hoje também é dia do radialista. Aliás, vou falar uma coisa para você, tem uma confusão danada por conta desse dia do radialista. Sabe por quê? Bom, a história desse dia começou em 1943, lá durante o governo do Getúlio Vargas, quando ele sancionou uma lei fixando um piso salarial para a categoria. Então aí um belo um dia um grupo de profissionais se reuniu na Rádio Nacional do Rio de Janeiro e decidiu então que o dia 21 de setembro seria o dia do radialista para comemorar essa conquista trabalhista. Só que alguns anos mais tarde, o Marechal Castelo Branco instituiu o dia do rádio, no dia 25 de setembro, porque é a data de aniversário do Roquete Pinto, que é considerado o pai da rádio difusão. Aí ficamos com o dia 21 de setembro, o dia do radialista, e 25 de setembro, o dia do rádio. Aí, o que aconteceu? Aconteceu em 2006, o então presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, instituiu por meio de lei o dia 7 de novembro como sendo o dia do radialista, por ser este o dia de nascimento do Ari Barroso, o grande compositor da aquarela brasileira. Então ficamos aí com esse dia do radialista, 21 de setembro, tradicional, e oficialmente por lei o dia 7 de novembro. Mas, pelo que eu sei, a categoria gosta mesmo é do dia 21 de setembro, né? Que já ficou instituído e que lembra também, principalmente, as conquistas trabalhistas. Está certo que não foram muitas, né? Mas tudo bem. Aliás, por falar no dia do radialista, representando todos os radialistas que acompanham aqui a programação da Santa Cecília TV, hoje nós teremos o nosso convidado, que é locutor. É o Beni Coquito, um locutor que você conhece, com certeza, vai estar com a gente daqui a pouquinho para um papo bem gostoso, tá bom? Lembrando que você acompanha a nossa programação também no site euestoucomvocê.com.br No site euestoucomvocê.com.br você consegue assistir a nossa programação ao vivo, online, em qualquer lugar do planeta e também tem acesso a todos os nossos programas passados que ficam por lá arquivados. Tem o nosso e-mail para você entrar em contato conosco, inclusive já preparando aí a sua pergunta para o nosso convidado de hoje, o Beni Coquito, horageral, arroba, euestoucomvocê.com.br Pode também curtir e compartilhar a nossa página no Facebook, facebook.com.br Hora Geral, tem os nossos telefones, o 3041-6777, 3041-6777 e também tem o WhatsApp, o 98138-7000, você sabe que o Hora Geral, todos os dias aqui na Santa Cecília TV, de segunda a sexta-feira, ao vivo, a partir das sete da manhã, com reapresentação às quatro horas da tarde. E não esqueça que eu e todos nós da equipe do Hora Geral estamos com você. Vamos agora conhecer as manchetes dos principais jornais desta quarta-feira. Começamos com o Jornal Folha de São Paulo, que traz aqui na sua matéria de capa, traz aqui o destaque na foto, é o presidente Michel Temer, que discursou na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em Nova Iorque, no dia de ontem, e ele defendeu a legitimidade do processo de impeachment da petista Dilma Rousseff, pelo menos é o que traz aqui o destaque da Folha de São Paulo. dizendo que tudo transcorreu dentro do mais absoluto respeito à ordem constitucional. Em sua primeira participação como chefe de Estado, o PMDBista cobrou a reforma do Conselho de Segurança do órgão. Mas a manchete mesmo de capa, em letras garrafais aqui na Folha de São Paulo, acusado de corrupção, Lula será julgado por Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro acabou aceitando ontem a denúncia contra o ex-presidente Lula, onde ele é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do Triplex no Guarujá. E segundo a Operação Lava Jato, desvios da Petrobras financiaram benesses ao petista. E em seu despacho, o Moro diz ver razoáveis indícios de que Lula e a mulher Marisa Letícia são os proprietários ocultos do Triplex. A OAS também pagou pelo transporte e armazenamento de bens do petista de Brasília para São Paulo. Para o Ministério Público Federal, o Lula é o comandante máximo do esquema do Petrolão e se beneficiou diretamente de 3,7 milhões de reais de propina da empreiteira. A aceitação da denúncia não significa um juízo conclusivo, foi o que afirmou o Sérgio Moro. Caso seja condenado pelo juiz federal e também, em segunda instância, pelo TRF, Lula se tornará inelegível pela lei da ficha limpa. E aí o petista responde ainda no Distrito Federal a processos sob acusação de obstruir a Lava Jato. O ex-presidente se disse indignado com o recebimento da denúncia criminal e qualificou de farsa e grande mentira a acusação formal da Força-Tarefa da Lava Jato. E aí a OAS foi procurada pela publicação e disse que não se manifestaria sobre as acusações. Tenho certeza que vai ser notícia em todos os jornais, a maior parte dos jornais de todo o país, que vão relatar então o Lula, que é acusado de corrupção e vai ser julgado então pelo Sérgio Moro. Deixa eu descer aqui a Folha de São Paulo para saber o que mais que traz aqui destaques da Folha. Olha lá, siglas privilegiam parentes de líderes em rateio de verbas para campanhas. Tem também aqui maiores partidos apoiaram a ação frustrada para dar anistia à Caixa 2. Petrobras prevê corte de 25% nos investimentos e dois anos de arrocho. E traz aqui a foto também do candidato à Prefeitura de São Paulo do PSDB, o empresário João Doria, que deu entrevista aí para o jornal lá no seu comitê político. Então essas foram as principais informações. Ah, tem informação do esporte aqui da Folha também dizendo que Tite é a inspiração de Fábio Carrilli, o treinador interino do Corinthians. Interino que pelo jeito vai até o final do campeonato, né? Não vai trocar não. Então vamos para a próxima publicação que é o Estado de São Paulo. Deixa eu ver o que traz lá. Falei, o Estado de São Paulo. Os maiores jornais do país vão citar essa notícia do Lula que vira réu na Lava Jato e vai ser julgado por Moro. Ele que é acusado aí de obter 3,7 milhões de reais em vantagens indevidas da empreiteira. E o Renan, o presidente do Senado, Renan Calheiros, ele criticou os excessos da Operação Lava Jato e disse que é preciso acabar com esse exibicionismo da força-tarefa. Aqui ao lado, na coluna do Estadão, Moreira Franco vai ser retaliado pelo comando do PMDB. É que os PMDBs insatisfeitos estão se juntando para bombardear o Moreira Franco, que é o braço direito do Michel Temer, o presidente da Fundação Ulisses Guimarães. O Moreira tem se negado a repassar dinheiro da entidade para congressistas usarem na campanha eleitoral. E, entre outras represálias, a Fundação não receberá 1,4 milhão mensais do fundo partidário. Tudo vai para a campanha. Descendo um pouco mais do Estado de São Paulo, está aí o Michel Temer posando para foto, fazendo gravação para o Instagram. Olha lá, olha lá, é o Instagram da ONU. Está bonito na foto ele, fazendo pose, olha lá. Família, você quer comentar a foto ou não? Do Temer? Não? Não? Só mais tarde? Tá bom, então deixa para lá. Daqui a pouco no Expresso Popular, o Família analisa a foto aqui. Está aqui, olha. O Temer, Temer diz na ONU que impeachment foi constitucional. É, bateu a tecla lá, olha. Está tudo dentro da Constituição, respeitou a ordem constitucional e o Brasil está vivendo uma depuração da política. Agora líderes de seis partidos latino-americanos, quando falaram assim, olha, agora com a palavra Mr. Michel Temer. Ih, teve uma meia dúzia que levantou e foi embora, né? Uma meia dúzia foi embora lá nos países latino-americanos que não quiseram nem ouvir o que o Temer tinha para falar, porque são contra, né? Esses países são contra o processo de impeachment. Como ocorreu o processo de impeachment para eles, né? São contra. Está aqui, Petrobras corta em 25% o plano de investimento. O que mais aqui? Para 37% vítima é culpada de estupro. O que é isso? Estudo. Tem um estudo que mostrou que 37% da população acredita. Olha só, que a culpa por estupro é da vítima. A pesquisa revela ainda que 65% dos brasileiros temem a violência sexual. Puxa vida, não sabia que o número era tão alto assim de pessoas que acreditam que a culpa do estupro é da vítima. Ministro, não está certo de aprovação da PEC. Tem também aqui, em um ano, renda dos mais pobres cai 9%. Outra coisa, olha essa foto aqui, a festa continua. Boulevard Olímpico no Rio terá área para shows e eventos e furgões de food truck. É bom, porque ocupa o espaço que foi criado para a Olimpíada, né? Ele tem que servir para alguma coisa depois. Senão, onde vai o dinheiro todo investido naquela estrutura toda lá? Obama pede ação global contra o terror. E aí, no discurso de despedida lá na ONU, como presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama critica a Rússia e diz que a cooperação global é fundamental contra o avanço do extremismo. Foram os destaques aqui do jornal O Estado de São Paulo. Vamos para o primeiro jornal local aqui, que é o jornal A Tribuna. O jornal A Tribuna, que traz aqui especialista, vê baixo impacto da dragagem sobre ressaca no mar. E essa foto aí, um dos painéis do Santos Export Forum Internacional para a expansão do Porto de Santos, que debateu essa questão aí da dragagem no Cai Santista. Um professor e titular em obras hidráulicas fluviais e marítimas da Escola Politécnica da USP, o Paulo Alfredini, ele disse que essas obras de dragagem do Porto de Santos são responsáveis por menos de 4% das causas de ressaca na cidade. Para ele, a construção de dois moles guias correntes é fundamental para conter a erosão na ponta da praia e ainda reduzir o assoreamento do trecho 1 do canal de navegação, que vai da entrada da Barra de Santos até o entreposto de pesca. E aí vem aqui o argumento. É um valor desprezível perante a ocupação urbana, que se deu ao longo de mais de um século na Uarda de Santos, ocupando as suas praias de forma como foram ocupadas e reduzindo a quantidade de areia disponível para manter a largura das praias. Pois é, essa questão é bem interessante. E você sabe uma outra coisa interessante que eu fiquei pensando outro dia que poderia até ser pior essa coisa da ressaca aqui em Santos. Sabe por quê? Sabe aqueles prédios que tem lá no José Menino? Tem uns prédios no José Menino, não sei quantos, talvez uns 5 ou 6 prédios, que estão do lado da faixa de areia, não é? Era para que aquela cordilheira de prédios se estendesse por toda a Orla de Santos. Nós teríamos a Avenida da Praia entre colunas de prédios. Quem que se deu conta daquilo foi Vicente de Carvalho, hein? Olha só, Vicente de Carvalho que naquela época já percebeu o seguinte, isso não vai dar certo. Vocês vão colocar esses prédios aí em cima dessa areia, não vai dar certo. Aí ele entrou lá com requerimento junto à União e a União bloqueou então a construção dos edifícios, só conseguiram construir aqueles até o emissário submarino. Mas a ideia era construir mais. Imagina nessa época de ressaca, toda essa corrente, toda essa cadeia de prédios ali na Avenida da Praia, ali na Orla, em cima da areia. Puxa, podia ser muito pior, né? Vamos voltar aqui ao Jornal da Tribuna que tem mais informações para você aqui no Hora Geral. Trazendo aqui, olha, o grupo apresentará medidas para otimizar gestão portuária. Entrada da cidade, obras em acesso começam no próximo ano. Concessões de ferrovias na área do Porto serão revistas. Deixa eu descer aqui um pouquinho o Jornal da Tribuna para lá. Tem notícia do Lula ali também, olha lá. Lula vira réu pela segunda vez. Sofreu um novo revés ontem, né? Então o Sérgio Moro está aí que aceitou a denúncia, apresentada aí pela força-tarefa da Lava Jato, né? Contra ele, contra a mulher dele. E também não foram só os dois não, viu? Foram denunciados também o presidente do Instituto Lula, o Paulo Okamoto, e o ex-presidente da UAS, o Léo Pinheiro, entre outras pessoas. E aí o ex-presidente, então, virou réu pela segunda vez. Tá aqui, avanço à vista. O Senado aprovou a medida provisória que limita a inflação anual, o reajuste das taxas sobre imóveis em terrenos de marinha. Outra notícia, mistério na origem do projeto sobre o Caixa 2. Olha só que história interessante essa, ó. Depois da polêmica provocada pela tentativa de votar em um projeto que pode anistiar a prática de Caixa 2 em campanhas, né? Durante a madrugada de ontem, os deputados diziam desconhecer a matéria e não saber como a proposta foi colocada em pauta na sessão da Câmara de segunda-feira. E na ausência do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que estava no exercício da presidência da República, couve ao deputado Beto Mansur comandar a sessão. Quer dizer, colocaram no meio da votação, colocaram lá no meio da votação falar sobre essa anistia do Caixa 2, que não pode, né? Ah, mas vamos perdoar. E aí começa a votação de perdoar ou não perdoar, aí alguém levantou a questão, mas peraí, quem foi que colocou essa questão em pauta aqui? Eu não vi, eu também não sei. Ah, eu também não sei. O deputado Beto Mansur deu entrevista dizendo, ah, eu não sei, estava lá e coube a mim só votar. Quer dizer, sai votando qualquer coisa que coloca lá, né? Não importa quem colocou, por que que colocou, está lá, vamos votar. Mas que coisa isso, hein? Isso é muito vergonhoso para o país. Como é que uma Câmara de Deputados vota algo que não sabe nem foi que colocou? Quer dizer, não sabe ou não querem dizer quem foi? Hã? Porque aquele que colocou não tem nem coragem de dizer, olha, desculpa, fui eu. Não, esse também não. Esse fica lá, não sei de nada. Faz cara de paisagem. Essa é a nossa Câmara de Deputados. Vamos voltar aqui ao Jornal da Tribuna com mais informações para você aqui no Hora Geral. Trazendo aqui, olha, São Vicente terá votação biométrica. Pois é, uma das 15 cidades escolhidas pelo Tribunal Regional Eleitoral para desenvolver o projeto piloto da identificação híbrida com reconhecimento biométrico vai ser São Vicente. Agora, nem todo eleitorado, porém, vai participar do sistema. Só 15.600 estarão cadastrados no sistema. Já estão cadastrados no sistema de mais de 256 mil votantes. Caderno Cidades, Nanchieta e Imigrantes, 327 assaltos. Entra ano, sai ano e a gente não para de falar nisso. Toda hora tem assalto lá na Imigrantes e Nanchieta. Toda hora tem assalto. E o pior é que os assaltos acabam acontecendo, como esse último arrastão que aconteceu recentemente, que pararam van, pararam ônibus, pararam caminhão, pararam carro e deram dois tiros em um dos carros que não parou. Um carro não parou, eles deram dois tiros. Graças a Deus que não atingiu só o rapaz de raspão na perna e o outro que teve uns estilhaços do vidro no rosto. Mas esses assaltos, esse que aconteceu na última semana agora, é num local onde costumeiramente acontecem os assaltos. E não tem uma viatura lá da polícia rodoviária, não tem uma motocicleta, não tem ecovias, não tem nada, não tem um espantalho, não tem nada lá. E os assaltos continuam acontecendo no mesmo lugar. Quantos assaltos vão precisar acontecer no mesmo lugar sem que tenha fiscalização? Poxa vida, tá na hora de tomar uma medida, né? Uma medida séria, competente, pra que se acabe com isso. A gente vai precisar morrer, quantas pessoas precisam morrer mais lá pra acabar com esses assaltos da Anchieta e da Imigrantes? É duro, viu? Mais informações trazendo aqui no Jornal da Tribuna, no Hora Geral. Trazendo aqui, ó, Dia Mundial do Alzheimer, sugere conscientização. Polícia apreende 45 quilos de maconha em Bertioga. E o Peixe, que encara o Vasco pela Copa do Brasil. E no caderno Galeria aqui do Jornal da Tribuna, também traz aqui que Tarrafa Literária começa hoje, traz Inácio de Loyola Brandão e a sua filha, a cantora Rita Goulot. Então são as informações do Jornal da Tribuna. Trazendo pra você aqui, também aqui embaixo, o Petrobras, que anuncia a redução de 25% em investimentos. E também Obama chama por correção de rumo da globalização. Chegando o Diário do Litoral. Cadê o Diário do Litoral? Olha aí. Diário do Litoral também destacando. Lula vira réu e será julgado por Moro na Operação Lava Jato. Aqui ao lado, o Ministério Público que limita reajuste de taxa irá à sanção. Ministério Público Federal pede anulação de concessão de linhas férreas no Porto. Olha aí, o Ministério Público Federal ajuizou, então, uma ação civil pública para que seja anulado o contrato de concessão de linhas férreas no Porto de Santos. Esse documento, em vigor desde 2000, foi firmado sem licitação entre a Companhia Docas do Estado de São Paulo e o Consórcio Portoferro. O Diário do Litoral também destaca os candidatos a prefeito, que comentam, então, pesquisa eleitoral. Quatro dos cinco prefeituráveis comentaram os resultados das pesquisas, da pesquisa de intenções de voto encomendadas pelo Jornal Diário do Litoral. Foi publicada na edição de ontem, nós mostramos aqui no Ara Geral. E a sondagem foi realizada pelo Instituto Opinião Pesquisa. Análise e consultoria entre os dias 14 e 15 de setembro e mostra, então, uma disputa acirrada entre os postulantes para o pleito de outubro. Isso na prefeitura de Cubatão. Tem aqui, olha, essa foto bonita do trem aí, falando sobre a anulação da concessão de linhas férreas no Porto, né? Olha aí, tá vendo? Tem mais aqui, ó, Santos tenta superar a ausência de Oliveira para chegar às quartas de final. Pois é, o Ricardo Oliveira está lesionado, não vai jogar, né? Ele, que é dono de ótimos números, não vai encarar o Vasco em São Januário. E o Santos que tem uma bela folga aí para o jogo de hoje. Após briga com o Dorival Júnior, auxiliar técnico é afastado do peixe. Olha o Marcelo Fernandes, hein? Foi retirado da comissão técnica, se desentendeu lá com o Dorival Júnior. E Itanhaém, Câmara, prova por unanimidade a criação do sistema municipal de cultura. Trazendo agora o Jornal Expresso Popular. O que que traz o Expresso Popular? Falando aí, olha, que 3 mil perdem Bolsa Família na baixada, né? Uma fiscalização mais rigorosa foi adotada para evitar fraudes no programa do governo federal. Porque sempre tem aquele espertinho que quer se dar bem, né? Então tem aquele que já morreu e continua recebendo, né? Tem, a gente sabe que tem. Tem sempre aqueles espertinhos que querem se dar bem em relação aos outros. O Expresso Popular também destaca que o economista é otimista e diz que o Brasil vai virar o jogo em 2018. Opa! Ula lá, hein? Vamos torcer para que isso aconteça, que o negócio está difícil, mas vai melhorar. Segundo o economista, em 2018 o Brasil vai virar o jogo. Está ótimo, então. O Expresso Popular também destaca que o Rodrigão, o homem, gol do peixe contra o Vasco. O atacante substitui o capitão Ricardo Oliveira, contundido. Deixa eu descer aqui o Expresso Popular, trazendo aqui o Expresso Popular. Timão espera quatro reforços para a decisão contra o Flu e Marlone, a esperança no meio-campo do Corinthians. E também o Expresso que destaca que Lula vira réu pela segunda vez e será julgado por Moro na Lava Jato. Aí, hoje, que dia, hoje é quarta-feira? Ah, sabia. Quarta-feira sempre dá problema aqui no monitor. Trocaram até o monitor aqui, pedi para trocar, mas não teve jeito, viu? Esse lado direito aqui está um pouco embaçado, um pouco embaçado, um pouco embaçado. Eu só sei que é uma pessoa, dá para ver que é uma pessoa, com uma pose, eu consigo ver aqui à direita, é uma pessoa. E uma pose assim, que parece uma pose bem feminina. É, não sei, não consigo identificar, não sei. Consigo ver de esquerda, aqui na esquerda eu consigo ver. Ó, aqui na esquerda está claro aqui, ó. Adriana Bombom, topa jabá para o casório. Adriana Bombom que está assumida, né? Adriana Bombom que era esposa do Dudu Nobre, foi esposa do Dudu Nobre. E aí eu quero pedir aqui auxílio ao meu assessor para assuntos fotográficos, que é o Família, o nosso cinegrafista, que entende tudo de imagem. E aí eu quero saber, Família, essa foto, essa foto está boa? Está. Está boa. A posição de quem tirou a fotografia favorece? O fotógrafo foi bom nessa foto. Está no foco e também a luminosidade está boa? Está boa. É? Você gostou? E ela também. Está bom. A modelo ajuda também? Ah, mas esse é só um detalhe, né? Está bom, família, nosso querido Família Cinegrafista aqui todos os dias conosco no Hora Geral, sempre dando aqui os seus pitacos nas fotografias do Expresso Popular. Lembrando que hoje nós teremos aqui o Beni Coquito, nosso convidado de hoje, afinal de contas, estamos comemorando o Dia do Radialista. Então o Beni Coquito, como locutor, grande locutor que é, vem aqui representar os radialistas e contar um pouco da sua carreira e falar sobre as curiosidades e os bastidores do rádio. Mas nós temos mais informações aqui no Hora Geral. No último sábado, dia 17, a adolescente Keila Moura, 14 anos, tem a Keila Moura, moradora de Peruíbe, desapareceu depois de ter participado de uma festa na cidade. A família da menina está procurando pistas sobre o paradeiro dela. Keila vive com a avó no bairro Garaú desde 2015. Segundo o Cátia de Fátima, mãe da adolescente, ela não tem o costume de sair de casa sem avisar. A menina havia dito aos parentes que gostaria de ir em um baile no bairro Caraguava, mas a avó não permitiu. A família agora suspeita que a garota esteja com o celular da idosa. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia sede de Peruíbe e Cátia espera que a polícia possa encontrar alguma pista sobre o paradeiro da estudante. A mãe e a avó visitaram parentes, amigos e um namorado de Keila, mas ninguém entrou em contato com a menina desde o sumiço. A polícia já faz buscas para localizar a jovem. Cátia vive em Cubatão e tinha dúvidas sobre a mudança da filha para Peruíbe. Ela pede ajuda de amigos na cidade para procurar a menina. E fizeram uma manifestação na tarde. Estivadores fizeram uma manifestação na tarde desta terça-feira. Na tarde de ontem, frente ao terminal BTP no Cais do Sabuó, participaram do ato os trabalhadores que estão em greve desde a última segunda-feira. O grupo está reivindicando reajuste salarial e outros benefícios. O protesto teve início por volta das duas e meia da tarde. Os manifestantes usaram faixas, cartazes e carros de som para chamar a atenção para as reivindicações da categoria. Os trabalhadores pedem reajuste salarial de funcionários vinculados e correção dos ganhos dos avulsos em 11,78% retroativo a março. De acordo com o sindicato, as empresas oferecem 9% pagando em duas vezes. E os estivadores avulsos e vinculados vão fazer greve nos terminais da Santos Brasil, Libra e BTP. Em nota, o Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, Sopesp, afirmou que estranha e protesta contra a greve. Segundo a entidade, a paralisação está sendo realizada contra a aplicação da decisão judicial. O sindicato disse ainda que as empresas da Câmara de Contêineres aceitaram o percentual de 10% retroativos a março deste ano, como proposto pelo TRT, mesmo com a possibilidade de perda da data base. Além disso, aceitaram o Vale Refeição no valor de R$ 30,00 para o trabalhador avulso. E tem início hoje em Santos a oitava edição da Tarrapa Literária, um dos principais festivais de literatura da região. O evento que acontece em Santos é tradição na cidade. Serão cinco dias de atrações nacionais e internacionais gratuitas. A abertura será no Sesc de Santos a partir das oito horas da noite e terá a apresentação do escritor Inácio de Loyola Brandão e da cantora Rita Gulo. Os interessados em acompanhar a abertura devem retirar os convites no próprio Sesc, que fica na Rua Conselheiro Ribas, 136 na Aparecida, ou na Livraria Realejo, que fica na Avenida Marechal de Odoro, número 2, no Gonzaga. Os painéis de discussão sobre temas variados serão realizados no Teatro Guarani e a entrada é gratuita. Confira a programação no site tarrafaliteraria.com.br. E começa hoje no Jardim Botânico de Santos uma programação especial para celebrar o Dia da Árvore e a chegada da primavera à região. Essa programação vai se estender até o domingo, dia 25, aniversário do parque. Diversas atividades serão realizadas no local para crianças e adultos. A organização da semana pede aos moradores que tragam canecas ou copos reutilizáveis a fim de evitar o desperdício durante os eventos. A programação é gratuita e destinada a pessoas de todas as idades, mas algumas atividades necessitam de inscrição prévia. Pelo telefone, anote aí 3203-2905, 3203-2905. E você pode conferir a programação completa no Facebook do Jardim Botânico no endereço facebook.com.br Jardim Botânico de Santos. E em nome de Santa Casa de Santos, o melhor atendimento em plano de saúde, vamos conhecer agora a movimentação nas estradas. Tráfego normal, viu? É, o tráfego normal no sistema Anchieta Imigrantes. Você está acompanhando aí, ó, que continua operando no esquema 5x3, 100 pontos de lentidão, mas atenção porque o tempo está encoberto, tá? Na Cônico Domênico Rangoni, na Padre Emanuel da Nóbrega, o trânsito segue normal. E, ó, só para lembrar que o Departamento de Estradas e Rodagem, o DR do Estado de São Paulo e a Concessionária Ecovias, eles continuam lá realizando reparos nas rodovias da Baixada Santista, tá? Os serviços estão sendo realizados nas rodovias Anchieta Imigrantes, Cônico Domênico Rangoni e também na Padre Emanuel da Nóbrega. E a previsão é de que os trabalhos sejam feitos das 8 da manhã até as 5 da tarde, até a próxima sexta-feira, dia 23. Travessia de Balsas. Muita atenção que Santos Guarujá, Travessia Santos Guarujá, operando com seis embarcações. Guarujá Bertioga opera com uma embarcação e São Sebastião e Labela operando com três embarcações. A você que vai a São Paulo, fique atento ao rodízio de placas. Afinal de contas, os automóveis com placas finais 5 e 6 estão proibidos de circular no centro expandido da capital paulista entre 7 e 10 da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite. Quarta-feira, meio de semana, todo mundo querendo saber como está a previsão do tempo. Afinal de contas, né? O pessoal quer passear, quer se divertir, mas e aí, vai fazer sol? Vai fazer chuva? Você fica sabendo agora, no Hora Geral, a previsão para esta quarta-feira. A previsão para esta quarta-feira é de sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Os termômetros em Santos marcam a mínima de 15 e a máxima de 22 graus. Está na hora do nosso intervalo comercial, bem rapidinho. A gente volta já já no Hora Geral, trazendo mais informações. E o nosso convidado de hoje, o locutor Beni Coquito, representando os radialistas. Afinal de contas, hoje é dia do radialista comemorado. Aqui no Hora Geral, a gente volta já já. Muito bem, já estamos de volta aqui no Hora Geral, pela Santa Cecília TV, sempre ao vivo. A partir das 7 horas da manhã, com reapresentação às 4 horas da tarde. Daqui a pouquinho, você vai participar junto conosco, fazendo a sua pergunta para o nosso convidado, que é o Beni Coquito, o locutor, representando aqui os radialistas. Quando nós estamos comemorando, então, o dia do radialista aqui no Hora Geral. Mas antes disso, quero falar para você do quê? Quero falar de coisa gostosa. E para falar de coisa gostosa, tem que falar da Deguste Doceria. Afinal de contas, na Deguste Doceria, é onde você encontra uma grande variedade de pães, bolos, doces e tortas. Quer uma dica bacana hoje, quarta-feira? Reúne o pessoal aí do escritório no final da tarde e vai lá para a Deguste Doceria, porque a partir das 5 da tarde, tem o chá da tarde até as 7 horas da noite, onde você paga um preço fixo e come à vontade. E saboreia todas essas delícias aqui, ó, sensacional. Agora, além do chá da tarde, tem o café da manhã entre 8 e 10 da manhã, aquilo. Tem o almoço espetacular da Deguste, com uma grande variedade de pratos quentes, frios, sobremesas. E tem aquela massa que é preparada na hora. Você escolhe a massa, escolhe os ingredientes, e o pessoal deixa lá prontinho na hora, quentinho para você, tá bom? Então, lógico, o tradicional frango assado, Deguste Doceria, que o cheirinho chega lá na Presidente Wilson. E também o Kit Festa, que é excelente para você que faz aniversário, para você que vai receber aí uma visita na sua casa, né? Você que vai comemorar no final do expediente aí, sei lá, um aniversário do escritório. Então, liga lá na Deguste 3468 5707, que aí você faz a encomenda do seu Kit Festa, e aí você retira pessoalmente lá na Martim Afonso 479, no centro, em São Vicente. Aliás, por falar em Kit Festa, a gente sorteia toda sexta-feira um Kit Festa aqui, tá sabendo? Então, deixa eu te explicar, ó. Você que faz aniversário nesta semana, você faz aniversário esta semana, então você vai entrar em contato conosco. HoraGeral, arrobaestoucomvocê.com.br. Pode ser também pelo telefone 3041-6777, ou então ainda pelo nosso WhatsApp, o 981387000. Você manda o seu nome completo, diga qual é o seu bairro, e diga que você faz aniversário esta semana, e a gente coloca você no sorteio. Sexta-feira, Alessandro Bal se apresenta, o HoraGeral, e faz o sorteio de um Kit Festa entre todos os aniversariantes inscritos. Nesse Kit Festa vem um bolo, vem 100 salgados e 50 docinhos. É uma delícia. Participe! Em nome de Memorial, tradição em preservar a história, vamos conhecer agora as notícias de esporte. A portuguesa Santista quer casa cheia no jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista da 2ª Divisão, que será disputado contra o Taboão da Serra no próximo sábado, dia 24, às 3 horas da tarde. Por isso, a diretoria da Briose está mais uma vez estendendo o benefício da meia-entrada na arquibancada aos torcedores da equipe Rubro Verde. Mas atenção! Os ingressos promocionais serão vendidos somente até quinta-feira, até amanhã, dia 22, das 10 da manhã, às 5 e meia da tarde, na Secretaria do Estádio Úrico Mursa. Você também pode encontrar ingressos em outros pontos de venda. Confira mais informações no site oficial da Briose, portuguesa-santista.com.br. Bom, e agora chegou a hora de falar sobre saúde no HoraGeral. Num oferecimento do Hospital de Olhos Grotone, pra perto, pra longe, pra você. Você viu, você viu ontem aqui no HoraGeral, né, que na segunda-feira, dia 19, teve início a campanha nacional de multivacinação em todo o país, com o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes. Especialistas consideram a vacinação a ferramenta mais eficaz para o controle de doenças monopreveníveis, como varíola, sarampo e poliomielite. As vacinas que devem ser aplicadas ao longo do primeiro e do segundo anos de vida têm, em geral, boa adesão entre os brasileiros. A maioria das crianças, nessa faixa etária, completa o esquema vacinal. Mas existem falhas, que começam a aparecer entre os 4 e os 5 anos de vida quando são aplicadas as doses de reforço das vacinas anteriores. E isso acontece porque, apesar de os boletins registrarem bons índices de cobertura vacinal, existem locais onde a vacinação é deficitária, sobretudo em municípios das regiões norte e no nordeste. Então, fique atento. Se você tem filhos, lembre-se manter a caderneta de vacinação atualizada. A campanha nacional de multivacinação vai até o dia 30 de setembro. O público-alvo da mobilização são crianças menores de 5 anos e crianças e adolescentes de 9 a 15 anos de idade. Bom, chegando agora o nosso convidado. Hoje é dia do radialista e ninguém é melhor do que ele para representar os radialistas. Ele que é locutor, Beni Coquito. Bom dia, Beni. Muito prazer em receber você aqui no Hora Geral, viu? Bom, o Beni já é sócio aqui da casa, né? Me sinto em casa aqui. Ô, Beni, quando é que você sentiu que você tinha que ser radialista, hein? Ah, acho que você, tanto quanto eu, deve fazer uma ideia. Isso é meio nato, né? Já vem com você. Você liga o rádio e já sente uma coisa diferente te atraindo ali, né? E eu sempre fui muito ligado à música. Eu acho que, na verdade, a música me levou para o rádio, né? Eu gostava, já tocava e tal. E ouvia muito, gravava, fazia bailinho na garagem com as fitinhas cassete que eu gravava do rádio. E aquilo foi me encantando de uma forma que acabou me levando para esse lado. E os amigos também, né? Sim. Os amigos que me incentivavam. Não, você fala direitinho, vai lá e tal. A gente sabe que não é só isso, né? Mas foi o primeiro passo, eu acho. E qual foi a primeira emissora que você... Rádio Litoral. Rádio Litoral. Aliás, estando aqui nessa casa é interessante, né? Porque a Santa Cecília tem o seu berço também na TV Litoral, né? Lá na Capitão Moraguiar, né? Exato. Foi lá. Na verdade, eu tocava na noite, no Oswaldo's Bar, ali no Canal 3. E aí uma galera tinha uma formatura, eu nem sabia, me chamavam, ó, quarta-feira tem formatura. Eu ia lá, nem sabia direito o que era, ou uma festa dos bancários. E eu fui tocar e estava tocando e aí um aluno falou assim, olha, o meu professor quer falar contigo. Aí eu descobri que era formatura de radialistas, era a segunda turma. O professor quer falar contigo, era a primeira turma. Aí eu fui lá conversar com o professor, ele falou assim, ó, vá lá no curso, vá no Senac, faça um curso. Você fala tão bem no microfone lá, eu ficava anunciando as coisas da casa, né? Ó, sábado tem grupo família, domingo tem não sei o que e tal. Eu falei, eu vou lá, professor. Aí eu fui lá, fiz o curso, né? E no curso eu conheci um outro grande amigo locutor, né? O Jaime. O Jaime falava assim, vou te levar para a Rádio Litoral, você fala direitinho. Ele me levou para a Rádio Litoral e aí comecei. A Rádio Litoral que você não conseguia se expressar como um locutor, ter suas... É uma rádio padrão classe A, né? Mas já peguei o contato com a mesa, com as picapes e tal. E foi um começo muito legal. Agora, com o passar dos anos, o rádio mudou bastante, né, Beni? Sim. A gente não é do tempo dos grandes nomes do rádio, quando começaram. Nós temos alguns nomes muito fortes, exponentes do rádio. Nós temos aí o Nízo Lemos, que continua nativo ainda. Hudson Marcondes também, continua nativo. E a gente percebe que de uns anos para cá o rádio vem mudando. Vem mudando a sua característica, vem mudando a sua programação e vem mudando o seu jeito de locução. E como é que você viu essa mudança? Eu sou do rádio, assim, bem depois dessa galera. Eu sou, acho que de uma terceira geração, até do FM. Eu comecei já em 92 para 93. E tem uma galera muito boa que é dos anos 80. Essa mudança, ela veio, no FM, ela veio trazer o locutor mais... Esse cara sou eu. Porque tinha uma coisa de impostar voz antes. Oh, boa, tudo bem? Boa tarde, estou por aqui com vocês e tal. E trouxe o cara mais despojado, mais comunicativo, mais como você conhece, do jeito que ele é, do jeito que ele fala, do jeito que ele se comunica, é a forma que ele utiliza o microfone. Obviamente que tem o ônus e o bônus disso, tem muita coisa boa que trouxe essa mudança. Mas também deixou o rádio, assim, um pouquinho para todos. Tem uma frase que diz o seguinte, que o rádio é para todos, mas nem todos são para o rádio. E esse avanço tecnológico no rádio, né? Porque quando nós começamos no rádio, eu comecei um pouquinho antes de você. Sim. Você é anos 80, né? Eu sou de 89, final dos anos 80, um pouquinho antes de você. E aí nós trabalhávamos com as músicas todas em LPs, em vinil. Isso. Ou então algumas rádios trabalhavam com o que eram cassetes. Cartucheira ou casseteira, né? Cartucheira, isso. E aí depois nós viemos com a era do computador. Isso. Trouxe uma nova tecnologia. Antes passou pelo DAT e pelo MD. Isso. Depois o computador. Isso. Outras tecnologias. O que você acha dessa evolução e a entrada do computador em si? Porque hoje é possível deixar uma rádio o dia inteiro no computador. Sim. E com uma plástica decente, inclusive. Deixar a rádio o dia inteiro tocando, assim, seria... Dá perto do play e vai. Mas você consegue fazer isso com uma boa plástica. Você consegue fazer isso operando o técnico, o diretor da sua casa. Você entra pelo TeamView e muda a programação e tal. Então, chegou num parâmetro, assim, altíssimo. Obviamente que o robotizar não seria uma boa ideia. Ajuda, porque tecnologia está em tudo. Não tem jeito. Ajuda. Mas eu, particularmente, acho que você também, muitos dos radialistas, sentem falta. Porque quando um ouvinte entrava no estúdio e via o locutor trabalhando, era uma coisa, assim, era uma arte aquilo, né? Você ficar tocando... Gente, quem está ouvindo aí, que nem é da época do LP, era um negócio de doido. Você tirar o disco da capa, colocar na picape, colocar no ponto e tirar e guardar de novo tudo sem estragar aquele material, né? E as cartucheiras. Tem locutores folclóricos. Eu vi uma foto esses dias postada, Su e o Fábio Félix. Eu e o Fábio. É, 1958, deve ser um pouquinho para cá. Você e o Fábio, aquele monte de cartucheiras atrás. E é aquela época lá, né? Aquilo lá, né? O Serginho Cabeludinho e tal. É aquela época. Então, por exemplo, o Fábio trabalhando, operando, era uma coisa de se ver, né? Bacana, tal, tal. E a gente tinha essa... Nós éramos obrigados a ter aquela fila de cartuchos na nossa frente, tira, coloca. Cada vinheta, só com o nome da rádio, era um cartucho daquele. Era muito legal de trabalhar. Obviamente que artisticamente isso era diferenciado. Supostamente, hoje, qualquer um senta e faz. Mas não é bem assim. Você sentar e fazer e deixar com que aquilo tenha vida, com que tenha o teu espírito lá, sendo tão automático e tão robotizado, é que é a arte hoje. Você transformar ainda aquilo lá, que seria uma coisa sequencial e sem graça, transformar aquilo em algo que tenha vida e que a pessoa do outro lado do rádio consiga sentir essa magia que o rádio ainda tem, né? Beni Coquito, é locutor radialista, está aqui representando os radialistas no dia do radialista, dia 21 de setembro. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já com o Beni. Inclusive, tem algumas fotos suas da sua carreira. Ah, meu Deus, isso também. Nós vamos colocar no ar para você comentar. Então, vamos para o intervalo, tomar uma aguinha rapidinho e a gente volta aqui no Hora Geral. Muito bem, já estamos de volta aqui com o Hora Geral, sempre ao vivo a partir das 7 horas da manhã, aqui na Santa Cecília TV, com reapresentação às 4 da tarde. Você também consegue assistir pelo site ouestocomvocê.com.br. Recebendo hoje o locutor Beni Coquito, que é radialista, fazendo nós aqui do Hora Geral, prestando uma homenagem aqui aos radialistas no dia de hoje e o Beni, então, sendo o representante dos radialistas. Como disse antes do intervalo, Beni, tem algumas fotos suas para a gente colocar no ar para você comentar. Acho que são fotos de você atuando. Olha lá, olha aí, você atuando aí. Rádio Cultura. Rádio Cultura, essa foto? É. Que ano é isso, você lembra? Tempo uns 4, 5 anos atrás. 4, 5 anos? Bacana. Estou jovem ainda nessa foto. Está jovem, é verdade, dá para perceber que faz pouco tempo. 4, 5 anos. Qual a próxima foto? Do Beni. Aqui no Hora Geral. Olha aí. Que legal, gente. Pois é, já tinha esquecido, o Beni Coquito que apresentou aqui o Hora Geral também. Que legal, que legal. Ai, que bacana. Faz parte do nosso trabalho. Esse faz quanto tempo? Ah, tem um ano e meio. Um ano e meio? É, um ano e meio. Legal. Muito legal, obrigado pela lembrança aí. Também Rádio Cultura. Rádio Cultura também? Isso deve ser no verão, né? Porque... Provavelmente, né? Uma acondicionada com essa camiseta é um trabalho difícil de fazer. É verdade. Deve ser no verão. Opa! Eu de mim mesmo, né? Puxa, foto de artista essa, hein? Selfie, isso é selfie. Isso aí tem cara de foto de capa de CD, Beni. Não é capa de CD. É, porque está quadradinha, né? É capa de LP também. Poderia ser LP também. De tão antiga. Tem mais fotos do Beni ou não? É eu de mim mesmo aí. Tem mais... Ah, acabou. Acabou do Beni. O que seria um autorretrato, agora é selfie, né? É, agora chama selfie. É selfie, né? Agora chama selfie. Eu tenho um selfie com o meu filho, bebê, assim, a câmera era pesada, era assim, né? Equilibrando. É, é, é. E o meu filho fala, tu já fazia selfie, já? Não existia selfie. Sem saber que era selfie. É, sem saber. Já autorretrato que era. Mas o filho do Beni, que é o Beni Coquito, filho, trabalha conosco aqui na produção, está aí na operação de áudio. Nós temos pergunta para você na tela, viu, de telespectador. Opa, que legal. Vamos colocar na tela a pergunta para o nosso querido Beni Coquito. Olha só, Joseph Sonir, do Boqueirão e Santos, diz, Beni, por ser o Dia do Radialista, vocês profissionais têm muito para comemorar? Ô, Joseph, não cutuca. Não cutuca. É assim, de tudo que o Serginho falou, o mundo todo está mudando. O mundo globalizado, o mundo com informação, ele está mudando. E, obviamente, que as coisas vão mudando de lugar. Por um lado, hoje, nós temos uma aliada, que é a internet, que são as redes sociais. Ninguém trabalha hoje em comunicação, seja no rádio ou na televisão, sem a parceira internet. E, no nosso caso, do rádio, não é diferente. O rádio sai do ar, alguém te avisa pelo WhatsApp da rádio. A rádio está falhando, alguém comenta no Facebook. Tem aniversário, a pessoa não consegue ligar, ela vai lá na página da rádio e participa. Enfim, mudou. Nós temos que entender isso e trazer a internet mais para perto, o que já aconteceu. Por outro lado, nós atravessamos uma crise, o país como todo atravessa uma crise e o rádio sofre, como qualquer veículo. Está difícil você captar as coisas. Então, as rádios viram rede, como foi o meu caso, eu estava na Rádio Cultura o ano passado, a Rádio Cultura virou igreja, a Rádio da Igreja Plenitude, e agora virou rede. Rede é uma coisa que acontece no Brasil inteiro. Na época, eu falei para a galera, o pessoal muito sentido, falei, gente, você como empresário tem que enxergar o que é bom para você e o que não é. Chega uma hora que você tem que optar. E a opção da empresa naquele momento foi fazer isso. Isso acontece no país inteiro. Então, o rádio vem sofrendo, como a televisão também sofre, em muitos locais, e isso vai trocando de mão. A forma de comunicação do rádio e da TV, como nós vemos hoje, não será nem sombra do que é hoje, daqui a 20, 30 anos. Creiam nisso, isso é fato. E vai mudando de lugar. O rádio já foi, assim, top, né? Tudo que se falava no rádio, e o rádio que a gente não viveu, dos anos 50 e 60, tudo que falava-se no rádio era a lei. Então, as mudanças, elas vêm e assim, Sérginho, você tanto quanto eu, você profissional do rádio também, aliás, radialista, está lá no nome, radialista, mas o radialista não trabalha só no rádio, trabalha na TV também. Então, amigos nossos trabalham aqui, por exemplo, na TV, trabalhando atrás das câmeras, lá no Twitter, são radialistas, né? Na sua função, né? Na sua DRT, né? Tanto a TV, como o rádio, passando por essas mudanças todas, a gente tem que se adaptar. Você é um cara do rádio que faz televisão. Eu sou um cara do rádio que faz televisão, que trabalha com festas. Cada um tem que ter outras coisas para fazer, ligadas ao rádio também. Quer dizer, para driblar todas essas dificuldades, o radialista acaba tendo outras atividades. Que o rádio trouxe. Veja só, se eu não tivesse feito rádio, eu não teria feito televisão, eu não trabalharia com festas, porque hoje em festa eu faço um monte de coisa. Sou assessor, sou celebrante de casamentos, eu sou mestre de cerimônias em formaturas, em festas debutantes, eu faço um monte de coisa. Às vezes eu organizo evento, eu não falo nada. Eu vou lá só para organizar o evento e não uso microfone para nada. Então, se eu não tivesse entrado no rádio, o meu filho hoje não estaria trabalhando aqui nessa equipe junto com vocês, porque uma coisa leva a outra. Não teria optado por jornalismo, fazer jornalismo aqui mesmo na Santa Cecília. Então, tudo é um processo. Eu só acho que aqueles que não se prepararam, aqueles que não entenderam que o rádio traria outros, poderia levar a outros caminhos, hoje podem ter problemas, porque a coisa mudou e vai continuar mudando mais ainda. Então, se serve a minha palavra para uma dica, se você está estudando jornalismo, se você é um fã, porque ainda tem jovens de 15, 16 anos que tem o mesmo brilho no olho pelo rádio que nós tínhamos com essa idade. Então, se você optar pelo rádio, beleza, bacana. Mas, ó, estuda, vai fazer jornalismo, vai descobrir outras coisas agregadas à profissão que você gosta para fazer também. Não queira fazer só o rádio, não faça isso. Temos mais uma pergunta de telespectador para o nosso convidado de hoje, o Beni Coquito. Vamos ver quem é o telespectador ou telespectadora. É o Célio Almeida, o telespectador da Ponta da Praia. Diz, quais são os desafios que os radialistas enfrentam na atualidade para continuar na profissão? Ah, tudo isso que eu disse, né? Se você não tiver um jogo de cintura, não souber se colocar no seu mercado de trabalho como uma pessoa diferenciada, você vai ter problemas. E outra, eu passei, a música me trouxe para o rádio, né? Então, eu passei muito tempo trabalhando para o rádio em função da música, né? E a música foi mudando de mão. Então, assim, a música popular que a gente toca no rádio, ela já não é, assim, uma música boa há uns muitos anos, há uns 15 anos, vai, que a coisa foi mudando de mão, tal, tal. Como eu optei por trabalhar para o rádio pela música, talvez eu tenha perdido a chance de fazer outras coisas dentro do rádio. E isso eu vim recuperando de um tempo para cá. E você sabe disso, você faz televisão todos os dias, se você não for um cara bem informado, não estiver lendo o jornal, não estiver de olho nas notícias, quando você vai entrevistar alguém, para me entrevistar para você, tranquilo, que eu estou falando do que você conhece. Mas, às vezes, você está aqui um advogado, um médico, você fala, caramba, você tem que estar antenado no que ele está falando. Às vezes, vem um político, fala das coisas que estão acontecendo em Brasília, o que aconteceu ontem à noite em Brasília. Você tem que estar sabendo disso, tem que dormir já com a notícia, né? Então, eu acho que o bom profissional do rádio hoje, ele tem que enxergar isso. Rádios em São Paulo, como o Rádio Roque, você ouve em determinado horário à tarde, tem três locutores falando. Mudou muito o perfil. Isso, por exemplo, na Baixada Santista, é meio que inviável para um empresário do rádio colocar três profissionais do mesmo horário. Em São Paulo, você tem lá... Mais com toda dificuldade financeira do dia em dia, né? Lá você coloca, você tem dois milhões e meio, dois milhões, um milhão e meio de pessoas ouvindo aquela mesma rádio com patrocinadores de um peso bacana. Então, você coloca três profissionais discutindo temas o tempo todo, mesmo que seja uma rádio rock. Eles estão discutindo aquele problema na linguagem do público deles, que está ouvindo eles. E isso é muito salutar. É uma novidade do rádio. Então, você vê hoje um profissional de 30 anos, 32 anos, fazendo rádio, esse tipo de rádio, muito bem informado, com opinião muito clara de tudo. O que talvez a gente, na nossa época, o nosso rádio era muito musical. Você só lia uma notinha jornalística ali. Você tinha pouco espaço para expressar opinião, né? E você não podia expressar, justamente, é. Nós temos mais uma pergunta aí para o Benicoquito. Olha só, vamos ver. Quem está fazendo pergunta? A Denis Silva do Boqueirão. Por que você se identificou com o sertanejo quando iniciou na Serra do Mar FM? É, eu devo, o meu começo na Serra do Mar, eu devo para o Douglas, né? Eu fui um dia na Serra do Mar, lá em Cubatão, estava lá em Cubatão, tinha mudado minha vida totalmente, né? Eu cantava na noite, aí fiquei um tempo na Rádio Litoral, saí da Litoral e parei. Inclusive, cheguei a pensar, não faço mais rádio, não vou mais querer rádio, né? Não é porque traumatizou, né? Porque o pessoal fala, pô, o Cláudio traumatizou você, não, não é isso. Eu não queria mais rádio. Aí um dia eu estou lá em Cubatão, mas o bichinho do rádio já entrou em você, eu subi lá na escala da Serra do Mar e conversei com o DG lá, fiquei batendo um papo com ele. Falei, você não quer fazer 15 dias de sertanejo aqui na rádio? Falei, sertanejo? Eu era do rock, né? Eu era do rock, né? Era 92, 93. Sertanejo? Falei, ah, tá bom. Sertanejo, vou fazer. 15 dias. Aí, ele falou assim, é das 5 às 7. Eu falei, ah, legal a tardezinha, né? Beleza. Ele, não, das 5 às 7, é da manhã. Falei, meu Deus do céu. Aí fui fazer o rádio de manhã e me apaixonei pelo sertanejo. Porque era na época que estava estourando o Zezé, o Chitão, o Leandro Leonardo, então foi uma época de ouro do sertanejo. Muito legal. Quero agradecer muito a presença do Beni Coquita aqui nos nossos estúdios, nesse dia tão especial para todos nós que somos da profissão radialista. E aproveitar a presença do Beni para mandar um abraço a todos os radialistas, né? Isso aí. Que acompanham a nossa programação e aqueles que não acompanham também, que de repente estão trabalhando nesse momento, né? Uma vida que a gente sabe que é muito difícil, muito dura, mas de muito amor, de muita dedicação, né? Com muita dificuldade. E também relembrar muitos que também já não estão mais conosco, né? Também passaram por aqui, que deixaram uma história muito importante, muito rica para o rádio da Baixada Santista. Porque é um rádio muito bom. Um rádio muito bom. Então, Beni, muito obrigado. Obrigado mesmo de coração a sua participação aqui. Tenho certeza que as pessoas gostaram muito de, às vezes, de repente, conhecer o Beni que não conheciam. E eu queria dar tempo ainda rapidinho de você terminar a sua bate-papo com o que você fala no rádio lá. Eu sei que você tem uma frase no rádio lá. Fala aí para o pessoal de casa. Eu tenho. Todos os dias renascem como a nova esperança. Eu creio firmemente nas forças que regem o universo. Pelos meus caminhos eu nunca ando sozinho. Meu mestre e minha luz sempre vão junto comigo. E por isso, eu vou cada dia mais longe, graças a Deus. Obrigado por me deixar ter a honra de representar esses tantos grandes amigos do rádio nesse dia tão especial. E dia 25, setembro agora, é o dia do rádio. Parabéns. Obrigado, Beni. Vamos terminar o nosso programa de hoje com a presença de Beni Coquito falando dos aniversariantes de dia. Opa, vamos lá. Marcos Vinícius Guimarães está fazendo aniversário hoje. Parabéns. Tem o Beto Fernandes também aniversariando. Cadê o Beto Fernandes? Parabéns, menino. Tem parabéns também para a Karen Pérez. Ô, Karen Pérez. Felicidades, menina. Tem Carla Frazão fazendo aniversário hoje também. Olha só. E também o Sidmar Mazelli aniversariando hoje. Parabéns. Um forte abraço a você que faz o seu aniversário hoje. Felicidades. Um abraço de toda a nossa equipe. Deu a operação de câmeras do Felipe Silva. Produção multimídia do Douglas Teixeira. O Lindemar Santos na direção operacional. O Nasson Mascarelli na direção de imagens. Zubene Coquito Filho na operação de áudio. Lucas Campos na operação de TP. Makeup Hair de Edna Silva. Assistente técnico de Anderson Pereira. A coordenação do Alessandro Baus. E o editor responsável, Douglas Gonçalves. Vem aí o Bom Dia Baixada. Eu volto logo mais às quatro da tarde na reapresentação. E amanhã, sete da manhã, ao vivo, no Hora Geral, aqui na Santa Cecília TV. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.